Vem pra cá Dani, Dani Ariviera, dentista e especialista em pacientes PCD. Tudo bom? Seja muito bem-vinda ao nosso programa. É professora e escritora também? Sou professora, sou dentista, sou escritora de livros agora e trabalho com isso, amo, sou apaixonada pelos pacientes especiais. Que legal! E me diz, né, vamos começar, eu queria saber quais são os principais desafios, né, nesses atendimentos específicos. É, eu acho que antes da gente começar a falar dos principais desafios, eu acho que a gente tem que entender o que é paciente com necessidades especiais. Paciente com necessidades especiais é qualquer paciente que tem que ter um atendimento diferenciado. Sim. Então vai desde uma mulher grávida até um paciente com paralisia cerebral, síndrome de Down. Então o desafio, eu acredito, maior é cada um é um ser único. Então cada abordagem vai ser de uma forma diferente. Claro que eu tenho muitas histórias de atendimentos, histórias engraçadas, de mordidas e coisas e tal. Ah, é? Ah, mordida é o mais comum, né? Meu dedo já tá até roxinho já, de tanta mordida. Poxa! Mas faz parte, né? Faz parte. Faz parte do atendimento. Muitos pacientes, eles não têm nem consciência de que eles estão passando por um atendimento odontológico, né? Então, muita coisa é perdoada. Não tem problema, né? Não tem problema nenhum. E existe alguma adaptação específica, né, que precisa fazer no consultório pra atender esses pacientes? Porque eu vou te confessar uma coisa. Eu não sabia que as grávidas estavam nesse meio. Sim. E estão, né? Então eu queria saber quais são as adaptações que são precisas. As grávidas estão nesse meio, assim como os cardiopatas, diabéticos, qualquer pessoa que tenha necessidade de um atendimento diferenciado, né? A principal adaptação que a gente tem no consultório hoje é a acessibilidade com os cadeirantes, né? Então, eu hoje, eu tenho uma cadeira adaptada de odontologia, onde eu não tiro o cadeirante da cadeira dele, né? E faço todo o atendimento ali. A gente tem também o óxido nitroso, que é a sedação consciente pra alguns pacientes autistas, que tem uma agitação maior e podem se machucar ou qualquer coisa do tipo. Mas eu acredito que a maior acessibilidade é essa mesmo, essa maior adaptação, é adaptar a cadeira pra poder atender esses vários tipos de pacientes. Na verdade, então, você faz uma adaptação pra incluir, né, eles no meio. Exatamente. Eles não precisam se adaptar ao seu ambiente. É, eu acho que a odontologia, inclusive, é exatamente isso, sabe? Trazer eles para o nosso ambiente. Sim. A gente não precisa criar ambientes novos pra eles, né? Exatamente. Só adaptá-los. Tanto que na minha clínica hoje, eu tenho uma dentista paraplégica que atende os pacientes na cadeira de rodas. Então, a gente adaptou tudo pra que ela se formasse em odontologia, tudo. E ela atende os pacientes na cadeira de rodas dela. Poxa vida, que legal, que história incrível, hein? É linda, ela é incrível. E quais são os tratamentos mais comuns, assim, que você tem com esses atendimentos? Eles passam por todos os tipos de tratamento, né? É muito difícil você fazer alguma coisa estética num paciente com necessidades especiais. A gente acaba fazendo os tratamentos mais comuns, são remoção de cárie, restaurações, tratamento da gengiva. Muitos pacientes com necessidades especiais, os PCDs, eles têm dificuldade de escovação. Então, já aconteceu de eu ter pacientes que iam na clínica pra eu poder escovar o dente deles. Sim. Então, às vezes, o mais simples pra eles já é uma coisa grandiosa, né? E as grávidas também têm um cuidado especial, né? Quando estão em período de gestação. Eu já vi alguns casos, por exemplo, de grávida que tem tratamento de canal, então tem que ter um cuidado, mas principalmente quando tá amamentando. O que que acontece nesse período? Então, a gente tem que utilizar anestésicos diferentes, a radiação, a gente tem que tomar cuidado com a radiação. Não é que não pode tirar a radiografia, né, pra fazer o tratamento, mas a gente tem que ter alguns cuidados. A mulher grávida, ela tem muito sangramento gengival. Eu não sei se você já ouviu, as mulheres grávidas escovam o dente, tem uma sensibilidade na gengiva maior por causa da irrigação sanguínea, de toda a modificação do corpo hormonal, né? Então, elas acabam tendo mais problemas mesmo na gengiva durante a gestação, mas os outros tratamentos também, se precisarem ser feitos, eles vão ser feitos com toda a segurança possível adaptada pra eles. Quando você tava me falando agora das adaptações, você me disse que tem uma forma de acalmar os pacientes, né? É um ar, é um ar que você coloca. É até bom a gente explicar pro pessoal que tá em casa, porque dependendo da situação, às vezes até mesmo quem não tem uma necessidade, né, especial, mas tem muito medo de dentista. Gente, tem gente que tem mais medo de dentista do que de um médico convencional, de fazer exames, aquela coisa que às vezes ficou ali marcada no passado, no psicológico. Então, eu acho que isso é uma forma também de você conseguir fazer algum tipo de tratamento de forma tranquila. Explica pra gente um pouquinho. Então, eu considero os pacientes traumatizados como pacientes também que precisam de necessidades especiais, porque são pessoas que, querendo ou não, têm uma condição psicológica de traumas do passado, então eu considero sim, e a adaptação, assim, do manejo, do tratamento é diferenciada. Quais são os cuidados preventivos mais importantes pra manter uma saúde bucal, o paciente vai ceder? Com certeza é levar sempre ao dentista pra fazer raspagem, fazer limpeza, sabe? Aquela limpeza mais profunda. Sim. Né? E ter esse cuidado em casa também, com enxagatórios bucais, não deixar que... Muitas vezes... É que às vezes os problemas são tantos daquele paciente, que a família acaba deixando os dentes um pouco de lado, e a gente entende por causa das dificuldades que eles passam. Sim. Mas eu acho que o mais importante é ter esse cuidado de poder limpar, já vai melhorar muito, muito mesmo. Quando você fez odonto, você já pensava em atender esses casos específicos? Pensava. Eu sou filha de pai e mãe dentista, e a minha mãe atendia odonto-pediatria desde que eu era pequena, e os pacientes especiais faziam parte dessa especialidade. Então, eu acho que eu vendo aquela coisa da minha casa, né, perto de mim, eu fui me apaixonando. Então, quando eu fiz odonto, eu tive certeza que eu... Há 20 anos atrás, eu tive certeza que eu queria fazer pacientes especiais. Ai, que legal, viu? Parabéns, né? Muito obrigada. Pelo trabalho, pela atitude. E aí, você tava me dizendo também que já aconteceu alguns casos, né, de mordidas e tal. Nesses casos, são em quais momentos específicos pra gente entender? Eu acho que o mais comum... A gente toma bastante cuidado pra não ter mordida, né? Alguns abridores de boca... Sim. Só que a gente tem alguns pacientes com paralisia cerebral que tem espasmo. E aí, eles, muitas vezes, fecham a boca e eles nem percebem. E uma vez eu tomei uma mordida exatamente assim, e aí eles têm um espasmo. Então, morde e muitas vezes fica, não abre. E meu dedo ficou preso. Preso. É. Aí, depois de um tempo, conseguiram tirar o meu dedo. A gente finge normalidade, né, com o dedo na... Por quê? Na verdade, eles não têm culpa, né? Acaba sendo um movimento involuntário. Entendi. E aí, você tem toda a técnica pra manter a sua calma ali naquele momento. Já tem nada mesmo pra esse caso, né? Pra tentar manter a normalidade, principalmente porque você falou que ele tem espasmo. Ele tá vendo tudo o que tá acontecendo ali. E aí, de repente, tem... De repente, tem um movimento involuntário. E esse ar que faz com que a pessoa, né, fique um pouco mais tranquila, eu já vi algumas vezes que parece que ele te faz ter uma produção maior de endorfina. Não sei se eu citou assim. Ele te dá uma sensação de prazer. De bem-estar. Esse gás que é utilizado, que a gente chama de sedação consciente, é o óxido nitroso. Então, é um gás que você fica cheirando. A gente fala, é o gás do riso. É o gás que dá aquele prazer. E aí, naquele momento, a pessoa, ela dá uma relaxada. Então, ela não diminui o limiar de dor. Ela não fica tão alerta com barulhos. Então, não é que ela dorme. É isso que as pessoas pensam, às vezes. Ela não vai apagar. Não é uma anestésica que você vai sentir ali, vai dormir. E só vai acordar depois do procedimento. Não, ela não dorme. Mas você vai ter uma sensação. Ela vai ter uma sensação de prazer. E aí, a anestesia vai ser menos dolorida. O tratamento vai ser mais tranquilo, mais calmo. E é uma sensação gostosa mesmo. Assim, vai formigando a perna. É? É uma sensação boa. Então, acho que dá pra gente fazer tudo. Claro, numa fase de adaptação, a gente consegue utilizar bastante o óxido nitroso. Entendi. Você estava comentando com a gente também, né? Que em alguns casos, muitas vezes os familiares acabam deixando um pouquinho de lado essa questão da saúde bucal. Porque são tantas outras coisas que eles se preocupam ali no dia a dia. Tantos cuidados pra tomar. Então, eles acabam deixando. Hoje, no seu consultório, quando os casos chegam pra você, normalmente, eles têm que idade? Olha, é bem variado. Mas eu acredito que hoje eu tenho mais adultos do que crianças. Eu acho que os pacientes com PCDs, eles estão envelhecendo mais. Né? Assim, estão vivendo mais, né? Então, eu tenho muito paciente com paralisia cerebral acima de 40 anos, lesado medulares. Tenho muito idosos. Eu tenho idosos com Alzheimer, com demência. Todos eles acabam sendo pacientes com necessidades especiais. Eu acho que os mais... Eu tô num período, assim, eu acho que mais pessoas mais velhas, sabe? As pessoas estão vivendo por mais tempo, né? Sim. E além desse ar que acalma, né? Que deixa você com a sensação de bem-estar. Existe alguma outra técnica que você utiliza também? Talvez uma coisa que precisa ser um pouco mais, né? Talvez severa, assim, uma cirurgia, uma anestesia mesmo? Sim. A gente tem parcerias com anestesistas que vêm fazer... Anestesista médico, né? Que vêm fazer anestesia no consultório pra pessoa dormir se precisar. E em casos muito severos, eu levo pra anestesia geral em hospital. Então, um autista muito severo, onde eu preciso fazer um tratamento de canal, tirar dente, muitas coisas, a gente leva pra um hospital, faz anestesia geral e faz todo o tratamento de uma vez. Então, só que esse é a última etapa. A gente vai tentando por todas as formas, pra não precisar, porque não vai ficar tomando anestesia geral toda hora, né? Sim. Mas a gente tem essa possibilidade também. Quais as dicas você daria, né? Pra quem já tem um paciente em casa, né? Com necessidades especiais, com relação à saúde bucal. Porque a gente sabe que não é toda hora que dá pra cuidar o tempo todo, mas ali é um limite também, né? Eu aconselho muito aos pais ou aos cuidadores ter um abridorzinho de boca ou pegar aquelas madeirinhas de levantador de línguas pra segurar e pelo menos passar a escova. Não precisa, às vezes, nem passar com pasta, mas só o fato de você tirar o excesso de alimento entre os dentes. O enxaguatório, por exemplo, muitas vezes esses pacientes, eles não conseguem bochechar mais. Então, eu sugiro a você colocar num spray. Sabe aqueles sprays que você compra pra limpar a casa, assim? Um frasquinho de spray e espirrar esse enxaguatório na boca do paciente também ajuda bastante na prevenção de problemas e mantém a higiene bucal em dia. Agora, uma curiosidade particular. Algumas dessas pessoas com necessidades, você já pegou algum caso, que eu também não sei se você faz essa parte, mas talvez conheça, enfim, de ortognática? Sim. É? Porque a gente sabe que a cirurgia ortognática é uma cirurgia bem complexa, né? Bem complexa, sim. Que aí você tem que quebrar o maxilar, não sei se é exatamente isso que eu estou falando aqui, pelo que eu já vi, tá, gente? Mas geralmente aquelas pessoas que tem... Aqui é o maxilar? Isso. É a mandíbula e a maxila. Tá, então, ou a pessoa tem isso aqui muito pra trás ou muito pra frente. É, é isso mesmo. Que é classe 2, classe 3, enfim. E aí tem que fazer a cirurgia pra corrigir, porque dependendo da idade, você até consegue corrigir com o aparelho, com os elásticos, né? Quanto mais novo, começar melhor. Sim. Mas dependendo, né, do grau, a ortognática já resolve de vez. Só que assim, é uma cirurgia bem complexa, que requer um pós bem chatinho, né? Sim. Que você tem que ficar 3 meses sem comer, sem nada sólido. Sem comer direito, com a boca amarrada, muitas vezes. Como é que faz um pós desse, assim? É, muitas vezes a alimentação é totalmente pastosa. Eu escuto... Meu namorado fez essa cirurgia, então fez cirurgia ortognática, então eu tenho experiência também em casa, né? Ah, é isso. É uma alimentação líquida, a pessoa emagrece muito, então assim, a pessoa realmente é uma cirurgia, por mais... Não é uma cirurgia simples, né? Por mais que seja lá dentro da boca, a gente fica muito inchado, né? O paciente fica... Ele não vai conseguir ter as atividades normais, pelo menos por uns 3 meses mesmo. Então, é uma coisa bem pesada e pro paciente com necessidades especiais, é da mesma forma o pós-operatório, da mesma forma as indicações. Não só a estética, porque muitas vezes não é só o queixinho que tá pra frente, é muito mais pra conseguir mastigar ou liberar aqui o pescoço. É, eu já vi casos de pessoas que essa parte de trás aqui parece que sufoca ali e pode prejudicar a respiração. Respiração acaba provocando apneia. Muitas vezes a apneia é por estreitamento desse espaço aqui, né? Então, é uma cirurgia que é bem grande, porém, ela resolve muitas coisas e muito bem. A pessoa vira outra. Você olha pra pessoa assim, não vê a mesma pessoa, não é mesmo o rosto. É difícil até de você reconhecer. Você não reconhece na rua mesmo. Não reconhece, né? Eu perguntei porque eu fiquei curiosa com relação ao pós, né? Que é bom supor, se a pessoa não conseguiu cuidar, né? Não consegue, às vezes, ter uma atenção maior aí com a saúde bucal por conta de alguma necessidade especial, né? Enfim, imagina só você cuidar de um pós em uma pessoa com necessidade, né? De uma ortognática. Nossa, é bem mais complicado. Fica preso mesmo, acho que parece que pelo que eu vi, o dente fica preso com o de baixo, a boca não abre. Não, não abre, fica assim. Não abre a boca. Fica assim, travada. Travada, assim, ó. Você vai ficar o tempo todo travado e aí você vai ter que só se alimentar, né? Com líquido. Com líquido. É isso mesmo. Mas, enfim, pelo menos depois vai estar livre. Ah, não, depois resolve muito bem. É tanto o estético também, quanto em primeiro lugar. A parte funcional. A parte funcional. Ai, parabéns, viu? Muito obrigada. Muito legal. Ela falou que desde quando ela estava estudando o donto, que ela já pensava, né, em atender pessoas com necessidades especiais. Então, ela tem toda uma atenção, todo um carinho específico com essas pessoas que têm essas necessidades. É até interessante a gente falar para o pessoal que está em casa, porque tem muita gente que tem, ou até mesmo conhece alguém que tem muito medo. Então, acho que até quem tem medo tem um cuidado mais especial. Você tem toda uma atenção, você pode colocar aí esse gás, que vai deixar você mais relaxado, vai deixar você mais tranquila para você ser muito bem atendido. Tem algum caso muito, assim, diferente de tudo que você já pegou? Você lembra que marcou? Ah, tem casos tristes e casos bons, e casos felizes, né? Mas eu acho que uma das coisas que mais me marcou, mais recente, é uma menininha que já tinha ido em 13 dentistas para tirar um dente de leite. Como é que é? Uma menina que tinha ido em 13 dentistas para tirar um dente de leite. Gente, mas o que aconteceu? Ela tem TDAH, ela tem, acho que tem um autismo leve, mas ela, ninguém conseguia lidar com ela, enlouquecia, quebrava o consultório, uma menina de 10 anos. E aí foi em 13 dentistas, foi para a minha clínica por causa do gás, do óxido nitroso, e aí a gente tirou o dentinho dela. Então, você utilizou o gás, ela ficou tranquila. Ficou mais tranquila, não foi fácil mesmo assim, né? Mas ficou mais tranquila, a gente conseguiu fazer todos os procedimentos, e ela nem percebeu a hora que o dente saiu. Então, eu acho que foi um sentimento muito bom de conseguir, sabe? De conseguir realizar uma coisa, sabe? Isso eu tenho certeza todos os dias. Ai, que legal. Parabéns. Então, por favor, deixe seus contatos para quem quiser fazer uma consulta com você, uma avaliação. Conhecer um pouco mais do seu trabalho, fique à vontade. A minha clínica chama Clínica de Estética. Meu Instagram é arroba daniele, com dois Ls, Vieira. Vocês podem entrar lá, podem conhecer a clínica. Queria mostrar para vocês também o livro sobre a saúde, que eu escrevi um capítulo agora. Chama Sorriso para Todos, a Jornada da Odontologia Inclusiva. Eu quero te dar um de presente. Ah, obrigada. É um livro onde são 20 autores, tá? Só que várias áreas da saúde, todos falando sobre terapias diferenciadas. E aí, gostaria de te dar de presente. Ah, obrigada. Para você depois dar uma olhada. Ai, obrigada. Já está marcadinho aqui onde você... Está marcadinho o capítulo que eu escrevi, que é sobre odontologia inclusiva. Mas aí tem tudo. Tem desde constelação, terapia, psicanálise. Tem uma outra dentista também falando sobre implantes. Tem pessoas falando de superações. Muito legal, hein? É muito legal. Eu vou ler com certeza. Muito obrigada pelo presente. Inclusive, obrigada, viu, pela sua presença. Foi maravilhoso ter você aqui com a gente. A gente sempre fala aqui no nosso programa, né, que quando a gente encontra pessoas com esse coração imenso, sempre fazendo o bem, tentando fazer de alguma forma diferente. A diferença na vida das pessoas, a gente vê que tudo vale a pena. Com certeza. Aqui sempre, né? Muito obrigada pela sua presença, viu? Muito obrigada. Então você volta mais vezes pra gente abrir pra mensagem e conversar um pouquinho mais. Combinado? Combinado. Muito obrigada, viu? E olha, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Hoje você sabe que o nosso programa tá incrível. Tem muita coisa acontecendo. Você pode, inclusive, mandar mensagens aqui pra gente pra dizer o que vocês estão fazendo nessa quinta-feira maravilhosa aí aqui. Conta pra gente que a gente vai ler ao vivo, tá bom?